Você me diz que eu sou desagitado, eu não sou ninguém Me tiro o sono só pra se sentir bem Desagitado, eu não sou ninguém Me tiro o sono só pra se sentir bem Dá várias voltas, tomara que um dia ele leve meu caminho a você Não tenho cana não, mas quando tu chegar já vou tá lá, tu vai me ver Desagitado, eu não sou ninguém Me tiro o sono só pra se sentir bem Desagitado, eu não sou ninguém Me tiro o sono só pra se sentir bem Dá várias voltas, tomara que um dia ele leve meu caminho a você Não tenho cana não, mas quando tu chegar já vou tá lá, tu vai me ver Sei que só isso eu faria bem Tu vai de limão se não for de trem Sei que só isso eu faria bem Tu vai de limão se não for de trem Mas se eu sou um em um milhão, o que fazer então? Não tenho grana, tenho grande coração Não quero ver, quero botar a mão Pode acreditar, tu vai comer na minha mão Sei que só isso eu faria bem Tu vai de limão se não for de trem Sei que só isso eu faria bem Tu vai de limão se não for de trem Tudo dá várias voltas Tomara que um dia ele leve meu caminho a você Pois com você eu estou em casa Tchau, tchau 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 Tchau, tchau